Você sabe que eu te quero e te espero a todo instante É só você me ligar e já tô dominado Quero você do meu lado, então vem que é pra me completar Porque eu gosto de sentir teu cheiro Teu corpo eu quero ele por inteiro E essa noite eu não vou embora, por quê? Eu gosto quando você vem pra me abraçar Então vem, já tô dominado, não tem como evitar Essa noite eu vou ficar por aqui, nada vai me distrair A tua pele macia eu quero sentir Relaxei e viajei de novo me perdendo no teu corpo Uma noite é pouco pra gente curtir Você diz que eu sou solto demais, lindo demais E muito sagaz, como é que faz? Porque você sabe que eu te quero e te espero a todo instante É só você me ligar Já tô dominado, quero você do meu lado Então vem que é pra me completar Então vem que é pra me completar E essa noite eu não vou embora, por quê? Eu gosto quando você vem pra me abraçar Então vem, já tô dominado, não tem como evitar Essa noite eu vou ficar Essa noite eu vou ficar E faz cara de manhosa toda vez que eu vou embora Me liga e chama pra eu voltar pra cama Se eu não volto, chora Pediu com carinho, daquele jeitinho que só você sabe Me dá uns beijinhos, aceitou a proposta De ficar com você, fazer o sol nascer A vista é tão bonita aqui de cima Quando ano tecer, você deve saber A lua tisse a minha melanina Quando gosto, quero, quando quero, gosto Fico à vontade no jogo pra apostar, aposto E perder o foco do que eu quero Espero viver com você, em forma de poesia Nossa história, escrevi E essa noite eu não vou embora, por quê? Eu gosto quando você vem pra me abraçar Então vem, já tô dominado, não tem como evitar Essa noite eu vou recar Essa noite eu vou recar Essa noite eu não vou recar Essa noite eu vou recar Você vem pra me abraçar Então vem, já tô dominado, não tem como evitar Essa noite eu não vou recar Essa noite eu vou recar Lari